Em Cascavel, ontem à noite, houve um médico que foi detido por uma equipe da Polícia Militar e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil aqui de Cascavel, a 15ª SDP. Isso porque uma denúncia chegou para a Polícia Militar de que este médico estaria maltratando um animal no bairro Canceli. Os policiais se deslocaram até esta rua, que fica na rua São Luís, e então se depararam com toda a situação. O animal chegou a ser levado para uma clínica veterinária, um cãozinho, só que não resistiu e morreu. Assim, o médico foi detido pela equipe policial e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil aqui em Cascavel. O vídeo feito por moradores e populares da região flagra o momento em que o homem estaria supostamente agredindo a pauladas este animal, este cachorro. Assim, o homem agora fica à disposição da justiça pelo crime de maus tratos. Em alguns grupos de redes sociais foi planejada uma espécie de um protesto na 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, ainda durante este dia. Nós temos um vídeo em que mostra o momento em que o médico estaria então supostamente agredindo este cão. Vamos ouvir um pequeno trecho? Meu Deus, vai matar o cachorro! Este médico agora fica à disposição da justiça na Delegacia. Ele iria, aliás, ainda nesta madrugada, iria prestar o seu depoimento a fim de que as medidas cabíveis sobre este caso seriam tomadas. O médico é de Cascavel. Os detalhes de sua função não foram divulgados. A polícia militar não se posicionou até o momento, muito menos a polícia civil. Mas ainda deve haver um pronunciamento ainda nesta manhã. Meu Deus, vai matar o cachorro! Associação! Associação! Vamos lá.